O Encontro Boa noite Angola A música de Angola tem muita força Como seria a vida Sem te ter Talvez um lápis sem papel Para escrever Nossos momentos de amor Puro e prazer Um mar sem lindas ondas Sem o pôr do sol Pra lhe beijar Uma estrada sem sinais Para em ti poder chegar Minha amada mulher Minha amada mulher Você trouxe sentido Ao meu viver Desde a peça chave Do meu xadrez A ironia mais confeita Que me aconteceu Foi o destino Me trazer de volta a você Vamos unir os nossos sonhos E priorizar a nossa imperfeição E penetrir o meu mundo e o universo Tu és Meu mundo Meu som Minha estrela Do amanhã Meu sorriso Acordar Conforto Descansar Meu mundo Eu sou Minha estrela Do amanhã Meu sorriso Acordar Conforto Descansar Minha amada mulher Minha amada mulher Minha amada mulher Minha amada mulher Você trouxe conforto Ao meu viver És a peça chave Do meu xadrez A ironia A ironia mais perfeita Que me aconteceu Foi o destino Me trazer de volta a você Vamos unir os nossos sonhos E priorizar a nossa imperfeição Imperatriz Do meu mundo E o universo Tu és Meu mundo Meu som Minha estrela Do amanhã Meu sorriso Acordar Conforto Descansar Meu mundo Meu som Minha estrela Do amanhã Meu sorriso Ao acordar Conforto Ao descansar Minha amada mulher 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 Mulher BMC Em boa noite O que é que lhe dá mais inspiração cantar? Eu canto Que me dá inspiração cantar Eu canto como vem Dependendo que tem Dependendo do meu estado de espírito Ou como eu estou Eu canto Eu escrevo No estado em que eu estou Se eu estiver triste eu vou escrever algo triste Se eu estiver feliz eu vou escrever algo feliz Se eu estiver a pensar em alguém eu vou escrever algo Ou cantar algo sobre alguém Tivemos que caracterizar as composições suas até aqui Elas são mais influenciadas porquê? As minhas As minhas composições são mais influenciadas por situações do dia-a-dia Histórias de alguns amigos meus Mas essas duas que eu cantei foram todas escritas por causa de alguém No caso Isso senhora, e a que vem a seguir? A que vem a seguir Eu falo A que vem a seguir eu falo de Alguém que Apaixonou-se, não é? Estamos de alguém em alguém, não é? Não é melhor indicar os nomes? Não, não é sério indicar nomes Então vamos a isso Vamos então aos alguém Sentimentalmente cantando BMC Boa Noite Angola Cantor de Bar Pra quem diz que não acredita no amor Hoje eu venho aqui pra me declarar Pra você Se eu pudesse estaria grudado até pra toda a vida Uma eternidade sem fim Tu és o meu amor e mais ninguém vai poder te substituir Com a virtuosa estou dentre as mulheres Tu és a razão no verbo amar Posso atender no escuro contigo Eu confio Eu não vou tropeçar Meu amado homem Amendo do Cusolê Amendo do Cusolê Cato e o sol só por te amar Meu amado homem, meu aberto anhar As horas em que vem a nossa felicidade Não sabe por quantos mais o nosso barco navegou